Vídeo Tapas Fala galera, eu sou o Luiz Felício e nós vamos começando mais um Cine de Bombagens em Vídeo Tapas Hoje nós iremos conversar sobre Deadpool, é bem verdade que o trailer vazou lá na San Diego Comic Con algumas semanas atrás O que acabou despertando muita curiosidade, principalmente aqueles que não são bem adeptos de quadrinhos E principalmente não conhecem muito do herói Mas hoje no vídeo nós não iremos falar só sobre o filme em si Eu vou começar o vídeo aqui contando para vocês que Deadpool na verdade, ele apareceu pela primeira vez em cena nos Novos Mutantes Ou seja, no HQ dos Novos Mutantes lá nos Estados Unidos no ano de 1991 Já aqui no Brasil é bem verdade que o herói desembarcou um pouquinho depois, exatamente em outubro de 1994, na edição número 72 de X-Men Para nós falarmos ainda mais sobre ele, nós temos que falar sobre Wade Wilson Um autêntico mercenário que ao descobrir um câncer, se doou completamente ao projeto Arma X do governo canadense O mesmo projeto que forjou o adamante no corpo de Wolverine Deadpool é um anti-herói que já atuou inclusive como vilão, até mesmo sobre o comando de Wilson Fiske, o mesmo rei do crime de demolidor E é bom nós explicarmos que durante vários experimentos do projeto Arma X Wade Wilson teve seu rosto repletamente desfigurado Fazendo com que passasse a usar a famosa máscara que hoje nós vemos em Deadpool As principais características do personagem são O alto poder de cura, habilidade com armas de fogo e espadas Além de um senso de humor extremamente sarcástico E ao contrário do que muitos pensam e dizem Deadpool não é exatamente um mutante E sim um ser humano modificado geneticamente Agora falando mais propriamente dito sobre o filme, pessoal É bem verdade que há muito cedo nós arriscarmos qualquer tipo de palpite Ou queremos aqui desenhar o roteiro Simplesmente pelo que nós vimos no trailer que vazou lá em San Diego Porém, as minhas impressões são exatas Eu arrisco dizer que Deadpool será um filme realmente que todos esperavam Deadpool será um filme que, sem dúvida nenhuma, ele vai traçar paralelos dentro do gênero de filmes de heróis Principalmente pela realidade que eu observei Mesmo naquele trailerzinho, né? É verdade que foi meio improvisado, né? Filmado com o celular, etc e tal Mas nós já podemos ter, realmente, aquela repleta exatidão De que nós veremos um filme com muita pancadaria Sangue jorrando pra todos os lados E, principalmente, o que o pessoal amou e delirou lá em San Diego O personagem, ele transmite exatamente aquilo que nós vemos no Deadpool dentro dos quadrinhos O senso de humor extremamente sarcástico Aquele jeito de ser realmente Deadpool Que os fãs realmente estão acostumados a vê-los E eu comparo até mesmo, um pouquinho Se for exatamente naquela pegadinha do que a gente viu naquele trailerzinho Eu comparo ao seriado do Demolidor, inclusive Que é muito realista E acabou nos transportando, realmente Aquela realidade que todo mundo espera Principalmente o público mais adulto Que vai, realmente, para ver cenas mais fortes Esperar ver na tela do cinema O seu herói, aquilo que ele acompanhou durante toda a sua vida Eu, por exemplo, eu vi uma cena que eu fiquei repletamente empolgado Aquela que, realmente, o teto solar do carro abre E o cara sai, faz uma piadinha Sai, dá um tiro na cabeça de um e sai acertando três E você vê, realmente, os miolos dos caras espalhando ali Eu fico imaginando, quando você estiver vendo exatamente essa cena no cinema O público, realmente, vai vibrar Vai, vai delirar É tudo aquilo que, por exemplo, nós não vimos no último filme dos Vingadores É tudo aquilo que nós não vimos no tão falado Homem-Formiga Que alguns gostaram, outros não gostaram Eu, por exemplo, detestei Mas, em Deadpool, realmente, nós teremos esse lado da Marvel Administrado pela Fox Diferentemente dos Vingadores Que está aquele lado muito família Por conta da franquia Disney Eu arrisco, pessoal, sem medo algum de errar Que Deadpool será muito maior que X-Men E, de longe, melhor que Vingadores É muito difícil nós avaliarmos aqui o trailer Pela maneira improvisada que ele foi divulgado pelos fãs É bem verdade Porém, quando realmente sair o oficial Eu vou fazer mais um vídeo aqui Como nós fizemos no Batman Como nós fizemos no Esquadrão Suicida A gente acompanhando o quadro a quadro E comentando um pouquinho mais de perto Mas eu não posso deixar de colocar aqui a minha opinião Principalmente, tem até uma piada alusiva ao Lanterna Verde Aquela parte que o pessoal está colocando realmente Ele dentro da ambulância Ele fala, ó Por favor, só não me coloquem um uniforme ou uma máscara verde Gente, genial Totalmente super alusivo a todas as críticas que o Ryan Reynolds Teve quando ele fez o Lanterna Verde Eu achei uma sacada muito legal realmente E isso vai mostrando que realmente Deadpool virá realmente para marcar Como eu disse ainda há pouco Muitas pessoas, inclusive tem um amigo meu Que criticou muito quando viu o Ryan Reynolds E eu mesmo também Fiquei meio desconfiado Mas se nós observarmos Já quando ele teve aquela pífia participação No X-Men As Origens Quando ele aparece com um Deadpool meio improvisado ali Mas mesmo assim a gente já percebe que o cara realmente Ele manda bem dentro da pele do mercenário Já em Lanterna Verde Eu acredito que a grande cagada ali, galera Foi que ele não foi exatamente bem dirigido Então se você realmente tiver uma proposta de produção E principalmente uma proposta de direção Muito longe daquilo que realmente os fãs estão esperando Não tem ator, não tem Cristo, não tem Deus que dê gente na coisa Outra questão que nós temos que destacar E o próprio Ryan Reynolds fez questão De dizer isso lá em público na San Diego Comic Con É que o uniforme do Deadpool É o mais bem feito de todos os filmes de heróis até hoje E nós temos que tirar o chapéu Nós estamos observando as imagens aí Se você fizer um comparativo O cara não falou simplesmente para se promover Para promover o filme Ele foi exatamente sincero com a questão Tanto a direção como a produção Já mandou muito bem Buscando as principais características do Deadpool Que é principalmente o seu senso de humor ácido E as suas piadas muito bem colocadas Principalmente para o público adulto E a boa notícia é que está bem pertinho, né pessoal Dia 12 de fevereiro de 2016 Se a gente considerar que Nós estamos quase em agosto Já faltam pouquíssimos meses Vai vir até mesmo antes de Batman vs Superman Esquadrão Suicida Já para a gente começar aí A degustar o super ano De heróis dentro do cinema Que nós teremos em 2016 Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixe o seu like Inscrevam-se no canal, hein pessoal O canal tem crescido muito nas últimas semanas Quero até agradecer a galera que tem se inscrito E acompanhado deixando seus comentários Faça isso você também Inscreva aqui Deixe seus comentários E vamos interagir Afinal de contas O nosso Cine Bobagens e Videotapas Foi feito para isso Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo